Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma live no CP Responde de número 79. Se você caiu aqui de paraquedas porque tinha um negocinho piscando em cima do seu feed, bom, bem-vindo ao Corrida Perfeita. Eu sou o Andrei Ascar, criador do método de treinamento Corrida Perfeita. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no CP Responde. Aqui que é um canal para a gente trocar ideia, conversar, falar sobre corrida, o mundão da corrida e as questões que envolvem a corrida. E se você não conhece o Corrida Perfeita, o que a gente trabalha muito, a gente bate muito na tecla aqui, é sobre a questão da técnica de corrida. Você já parou para pensar sobre a sua técnica de corrida? Tem importância esse negócio de técnica de corrida? Então é sobre isso que eu quero conversar, chamar vocês para bater um papo, falando sobre técnica de corrida. E olha quem está aqui comigo mais uma vez em mais uma live, o nosso querido Andrei Ascar, para me ajudar a explicar melhor para vocês sobre essas questões da técnica de corrida, que nada mais é a maneira como a gente se move, o nosso padrão de movimento. Como que você estende a perna? Como que você flexiona o seu quadril? E a partir disso você vai ter respostas sobre o seu movimento e a ação que envolve o seu movimento durante a corrida. Ficou um negócio meio chato e o fadonho? Tá bom, a gente pode falar também de canelite, dor no joelho, dor no quadril, porque afinal está tudo isso envolvido com a sua técnica de corrida, beleza? O que eu quero aqui nesse bate-papo hoje é trazer a sua consciência sobre o que você pode estar realizando que pode estar afetando a sua corrida, porque existem princípios básicos, existem leis que não dependem da gente, beleza? Elas simplesmente acontecem. Não é uma democracia, não, não, ninguém votou e escolheu elas não. Não, 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 elas acontecem, são as leis da física e delas não tem como a gente fugir. E é sobre isso que eu quero explicar pra você, pra você se lembrar o que acontece no seu corpinho, o que provoca o seu corpinho, né? Desde a nossa ação da gravidade, que puxa toda a massa para baixo ou atrai a massa, não é mesmo? Até mesmo as leis de ação e reação, força de reação do solo, atrito, beleza? Então, e caso você tenha uma dúvida a mais sobre qualquer tema da corrida, lembre-se que a gente tem um balãozinho aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e conversar. A galera tá entrando aí, esperando o povo se assentar, beleza? Hi-fi pra todo mundo, sejam muito bem-vindos e vamos trocar ideia falando sobre corrida, beleza? Então, hoje dia 11 de novembro, o ano tá quase acabando e tá rolando Black Friday, hein? Já pensou? Cara, tinha uma palavra-chave que eu tinha que falar aqui nessa live de hoje pra vocês receberem informações sigilosas. Não, não são sigilosas. Você nem ia receber numa live o negócio. Mas informações privilegiadas pra você receber exatamente no seu direct. Caceta! Alguém do CP tá vendo a live aí? Pra me lembrar qual que é a palavra que o pessoal tem que colocar. Vamos ver se tem alguém do Corrida Perfeita acompanhando. Ou, quem sabe eu lembro até lá. Mas voltando aqui, vamos falar então sobre o impacto na corrida. Você já parou pra pensar o que é o impacto? O impacto é um problema. Todo mundo fica falando de construir um tênis pra diminuir o impacto, pra absorver o impacto, pra você diminuir o impacto nas suas articulações, pra você não correr no asfalto. Você preferir correr no asfalto ao invés de correr no concreto, porque o concreto é mais duro do que o asfalto. Então isso pode te machucar mais. E aí? O impacto é o vilão da parada? Né? Vamos lembrar o seguinte, gente. O que que é o impacto? O impacto é o encontro de dois corpos. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui o André Oscar e essa caixinha do meu fone. Você tem aqui, ó, dois corpos. Eles se encontram. Pum. Na hora que bate, tá vendo que sai até um somzinho? Pois é. Promove até som esse impacto. Porque é dissipado esse encontro. Esse corpo aqui tem uma energia. Esse outro corpo tem uma energia. Se eles estão parados, eles têm só energia potencial. Beleza? Que é de acordo com a massa de cada corpo. A partir do momento que esses corpos estão em deslocamento, eles possuem uma velocidade, eles começam a desenvolver uma tal de uma energia cinética, que é a energia da massa vezes a velocidade de deslocamento que ele está. Então, essa massa em deslocamento tem uma energia cinética. Essa outra massa em deslocamento também tem uma energia cinética. Beleza? Quando ela se encontra, pá, a energia dissipa, né? Esse encontro, pum, esse impacto vai gerar uma vibração. Beleza? E essa vibração, essa energia, ela vai se perpetuar por esses dois corpos. Beleza? Dependendo do corpo mais duro, digamos assim, né? A massa que deforme menos, essa energia vai bater no corpinho. Opa! Essa energia, essa colisão vai haver. Beleza? Se esse aqui é bem duro e esse aqui é bem duro, o que acontece? A vibração vai para os dois lados. O impacto faz duas coisas. Ou ele vai deformar o corpo, beleza? Por conta dessa vibração, porque essa energia tem que passar. Ou então ele vai deslocar o corpo. Beleza? Tem a soma dessa energia com a soma dessa energia. Pô, Andrei, você está complicando. Por que a gente para uma energia? Essa aqui está parada, essa energia. Então, não tem energia cinética aqui. Tem energia cinética só nesse corpo que está em deslocamento. Isso aqui é só um corpo parado, que vai ser atraído pela velocidade e ele vai devolver uma força para esse corpo. Esse corpo aqui, digamos que é concreto, né? Pode ser qualquer substância dura. É concreto. O corpinho bateu aqui. A energia com que esse corpo bate aqui, ele vai devolver para o corpo essa mesma energia. Por quê? Se ele passou a energia aqui, a energia vem para cá. Não vai deformar, não vai deslocar isso daqui. Essa energia vai ser repelida de volta para o corpo. Na chamada força de reação do solo. A sua força de reação do solo, pum, o impacto, exatamente essa força de reação no seu corpo, essa força vai voltar numa grandeza igual, uma magnitude igual ao impacto, beleza? Se não se perder aqui. Já já eu explico isso também. Vai voltar de igual força, só que em sentido contrário. Ou seja, se eu estou apanhando o meu corpo de cima para baixo, essa energia vai vir de baixo para cima. Beleza? E essa força, ela é sempre direcionada para o centro de massa do corpo. Ou melhor, o centro de gravidade do corpo. Que é outro ponto interessante a gente aprender na física. Porque, pô, isso é até simples, né? A gente via esse negócio na física, na escola, é muito fácil de entender. A gente tem uma massa aqui, que é o nosso corpinho, onde ele tem vários segmentos. Nós não somos uma massa uniforme, como uma bola de sinuca, por exemplo. Então, o centro de massa, o centro de gravidade, ele é dito pela soma, né? A média do peso do corpo inteiro. Onde é que se encontra? E normalmente no corpo humano, vai ser algo próximo aqui, essa região pélvica, um pouco abaixo do umbigo, beleza? É onde se encontra o nosso centro de gravidade. Então, nesse sentido, a partir do momento que você apoia o peso, pum, apoia o peso, beleza? Pá, bateu aqui, porque sua carga está vindo do centro de gravidade para frente. A gente desloca assim, pá, veio. Aí, o que faz o chão? Pum, devolve, né? Ele vai devolver em uma força muito grande. Dependendo da força que você vier correndo, né? Ou o salto que você executar. Dessa forma, essa força vai retornar, deformando ou deslocando o corpinho. Deformando, ou deformar. Acabei de deformar a perna. Para eu deformar a minha perna, no sentido de ação da minha articulação, quem trabalha para mobilizar a minha articulação? Estender o meu joelho, flexionar o meu tornozelo, ou faz dorsal flexionar o meu tornozelo, são meus músculos e tendões, beleza? Então, para eu absorver esse impacto, pá, na hora que bate no chão, que ele iria deformar o meu corpinho, eu tenho que acionar a minha musculatura, né? Meus músculos e tendões vão trabalhar para segurar esse movimento, dissipando através da tensão muscular, essa vibração que vai passando, enquanto eu passo e desenvolvo. Por que tem uma outra questão interessante no nosso músculo? A gente está em movimento, lembra disso? Então, a partir do momento que eu apoiei o pé aqui, meu centro de massa, né? O meu centro de gravidade que vai receber essa energia, ele tem um acumulado também da energia cinética, que eu havia falado anteriormente, que é essa massa em deslocamento. Toda massa tende a ficar em deslocamento, todo corpo tende a ficar em deslocamento, até que encontre outra força em retorno contrário para parar ele, não é mesmo? E qual pode ser a força contrária aqui do deslocamento do nosso corpinho correndo, né? A famosa força da gravidade, que está sempre puxando a gente para baixo. A partir do momento que essa força puxou ele para baixo, a gente vai atingir o solo. E esse solo vai promover outra força sobre o nosso corpo, a força de atrito, que vai fazer com que esse passo, o pé firme no chão, né? E essa força de reação do solo seja mais intensa para cima. Porque senão você ia apoiar o pé no chão e ia escorregando também, né? Né? Porque o corpo ali está escorregando, essa intensidade dessa carga acaba sendo reduzida. Beleza? Mas outra coisa, o centro de massa, ele está sempre em deslocamento. Voltando aqui, o passo, pá! Apoiei, passei, não é mesmo? Não tem essa alavanca da passagem? Quando a gente apoia o pé no chão e transporta, a gente apoia, suporta o peso do corpo, pá! Transiciona e salta novamente. A corrida é uma sucessão de saltos. Beleza? Concordamos com isso. Então, nessa sucessão de saltos que a gente faz, a gente apoia o pé no chão, força de reação do solo sobre o centro de gravidade e depois volta. Então, essa carga da força de reação do solo, ela retorna para a gente em impulsão também. ela vai te levar para frente. A força de reação do solo, o impacto, ele vai te ajudar a você se deslocar para frente. Porque o momento que os nossos músculos, item 2, armazenam essa energia da flexão, você passou aqui, o peso foi para frente, você consegue retornar essa energia em propulsão. Legal, né? Então, você pode usar o impacto a seu favor, dependendo da maneira como que você absorve essa energia no seu corpo e você devolve isso durante o seu movimento. Então, essa questão do impacto ser o grande problema? Não, o problema não é o impacto. O problema é como você absorve o impacto com o seu corpo. Beleza? Esse é o grande chão. Por quê? A depender da maneira como você apoia esse primeiro contato no seu pé, que seria o primeiro contato, o apoio do seu pé. Vamos fazer a postura direitinho, cara. Vai lá. Você está muito... Pronto. Vamos lá, bracinho. Beleza. Estamos aqui. A depender da maneira como que esse pé apoia a distância do seu pé para o seu centro de gravidade. Beleza? A magnitude desse impacto pode ser maior ou menor. Por quê? Se o pé entra muito à frente do seu centro de gravidade, essa energia contrária ao seu movimento com o qual seus músculos, tendões e ossos vão ter que suportar essa carga, ela vai iniciar daqui, passar esse suporte até aqui e depois retornar em energia. Sabe qual o grande barato sobre esse retorno que eu havia falado? Da energia que a gente armazene e depois retorna, o tal do nosso potencial elástico, muscular e tendinho, que basicamente é isso, é porque se a gente demora muito para amortecer e retornar, essa energia armazenada ela dissipa em calor. Então a gente não tem o aproveitamento dessa energia para o deslocamento. Ela só vai gerar um estresse ali no seu músculo, no seu tendão. Absorveu? Só que cadê o elástico? Cadê a mola? Já foi. Então a partir desse momento você acaba não desenvolvendo, não aproveitando esse potencial elástico por conta desse maior tempo de contato do seu pé no solo. Além de que a magnitude do impacto, essa força com que o impacto vai atravessar o seu corpo é maior. Então, e é maior te freando, não é maior te impulsionando. então um grande ponto, um grande... Cara, é ponto mesmo para você se ligar sobre a sua entrada do pé mais do que ponta de pé, retro pé, médio pé, mais do que essas coisas todas, é o posicionamento da entrada do seu pé em relação ao seu centro de gravidade. Beleza? Isso é um fator que vai fazer você se frear menos durante a sua corrida. e com isso você aproveitar mais a dinâmica de cada passo da sua corrida. E exatamente por isso que a gente fala aqui no Corrida Perfeita que essa passada ela tem que crescer para trás e não para frente. Você quer saber mais sobre isso? Escreve aí no comentário quero, beleza? Que aí você vai receber isso direto no seu direct mais informações de como que você ajusta o seu movimento. Beleza? Enquanto isso eu vou explicando mais porque na física tem muitas coisas que a gente tem que entender sobre isso e sobre o impacto. O grande rolê disso tudo é que se você faz esse apoio não só essa transição da entrada do seu pé à frente do seu centro de gravidade beleza? Que vai promover essa força você vai apoiar e depois você vai retornar essa força. É a questão da saída do seu pé. Aqui nesse momento da saída a gente começa a aproveitar uma coisa que é chamada a força da gravidade quando a gente coloca mais o nosso pé para trás do nosso centro de gravidade porque o que acontece de forma natural aqui quando a gente coloca o pé aqui atrás do nosso centro de gravidade e lasco a gente cai exatamente você colocou muito à frente o seu centro de massa aqui do apoio do seu pé então a partir desse momento você tem muita carga porque a gravidade ela vai trabalhar sobre o seu corpo de maneira perpendicular aqui quer dizer o tempo inteiro puxando a massa do seu corpo se o peso se o centro de gravidade está aqui e você o seu pé está aqui você está criando um pêndulo para frente anterior que normalmente é a direção onde a gente quer correr não é mesmo então a partir desse momento que você quer você quer então coloca aí quero para você receber maiores informações no seu no seu insta no seu direct a partir desse momento que você apoiou aqui esse pé mais para trás você vai ter uma aceleração maior do seu corpo e ele vai cair só que eu não quero que ele caia então nesse momento aqui eu tenho que trazer rapidamente o meu quadril para frente porque eu tenho a transição desse outro pé que está passando aqui ele foi lá para trás vamos lá vamos repetir aqui para não me perder aqui na mãozinha e na tela apoiou esse pé está indo para frente você já está agora na fase aérea você está transicionando esse pé tem que apoiar embaixo novamente nessa transição enquanto esse outro vai porque se esse aqui está aqui e depois você impulsionou saiu do solo esse aqui tem que trazer para baixo é hora do apoio você tem a fase aérea sem contato nenhum no solo não é mesmo fase aérea da corrida saiu daqui depois você tem a transição desse pé para cá e esse pé para cá não é mesmo pronto beleza então a partir então a partir desse momento você pode fazer com que essa flexão do seu quadril você está aqui com o quadril flexionado ela vá para baixo no momento de apoio para você não cair ou ela vá para frente e essa ação em conjunto do seu quadril essa coordenação de você puxar o quadril flexionar o quadril e depois estender o pé é que pode ser um fator crucial para você fazer com que essa entrada do pé chegue à frente esse primeiro apoio vá à frente do seu corpo te freando ou esse primeiro apoio vá abaixo do seu corpo já próximo ao centro de gravidade fazendo com que você se freie menos durante a corrida gente eu não estou falando aqui sobre é melhor correr de retro pé é melhor correr de médio pé é melhor correr de ponta de pé eu estou falando de um conceito da física não tem muito para onde você fugir se você quer uma questão de uma corrida mais eficiente certamente você tem que se frear menos ponto isso é física está lá desde os nossos livros de segundo grau na física ação e reação massa do corpo e esse que é o grande barato só que a gente tem que ensinar para o nosso corpo por vezes a como aproveitar a física aí entra a questão de você trabalhar de forma consciente o seu movimento e aí como eu havia falado desde o início foi por isso que eu criei o método corrida perfeita lá com os educativos os exercícios de força ajudam você a justamente a ensinar o seu corpo ao movimento que você quer fazer ah eu quero fazer o movimento de flexão do meu quadril e posteriormente eu já quero estender a perna para baixo para eu trabalhar a minha perna muito mais com um pistão do que um chute para frente e depois vai beleza muito mais do que esse movimento pum né essa rotação do movimento com o pé entrando lá na frente eu quero trabalhar mais com pistão qual exercício eu posso usar cara tem o dribbling que é muito bom para isso tem o skip que é muito bom para essa ação o andando na lua que é uma coisa mais dinâmica tá tem alguns nomes como andando na lua que você não vai encontrar por aí foi eu que criei esse nome explicando o movimento para ver o que você vai treinar naquela execução você quer entender um pouco mais sobre isso escreve quero porque está tudo na palma da mão gente vocês vão receber diretamente esse vai ser o que vai ser um link vamos falar com você diretamente no seu no seu direct para explicar mais sobre o método corrida perfeito sobre o nosso treinamento técnico para corrida que é algo cara é muito simples tá e é simples no jeito que eu estou falando que pô é tipo ação da gravidade né porém contudo a gente tem que treinar porque qual que é o grande problema até hoje contra mudar um padrão de movimento a ensinar uma coisa para o nosso corpo beleza porque também não é fácil não vou aqui vender um negocinho que aperta aqui eu estou com a corrida perfeita não 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 dependendo do tanto que você já se viciou ou criou o hábito do movimento para jogar o pé para frente durante a sua corrida para você correr com o quadril um pouco mais de retroversão sentado para você ter o hábito de puxar o pé de empurrar o corpo com a sua panturrilha na hora da sua corrida mesmo em baixas velocidades você já desenvolveu toda uma linha de raciocínio por assim dizer as suas sinapses e tudo mais que você está realizando os comandos musculares os neuromusculares da sua ação do seu padrão de movimento para você mudar esse padrão de movimento você vai ter que parar para pensar você vai ter que parar para criar novas ligações no seu corpo principalmente na sua musculatura para você se movimentar de uma forma diferente beleza e isso requer treino isso requer pensamento e pensar gasta energia por isso que o bom de uma corrida é você correr sem pensar a corrida se torna mais eficiente nesse momento a partir que você vai gastar menos energia uma corrida econômica é aquela que você faz um movimento no qual o seu corpo já está adaptado e para ele realizar aquele movimento ele não gasta muita energia se você tiver que pensar para correr pensar no seu movimento você vai gastar energia gente isso é tipo aprender a dirigir a primeira vez que a gente está dirigindo você gasta uma energia danada no volante passando marcha dando a seta olhando para o retrovisor você fica tenso depois você automatiza tudo isso porque você criou ligações nervosas e comandos motores que se tornam muito mais automáticos para você e a corrida é basicamente isso também mas todo mundo tem que corrigir tudo tem que ajustar tudo não depende de quem você é a gente tem que individualizar o tipo de ajuste você primeiro tem que identificar como é que você corre será que você corre com o pé entrando lá na frente se freando por isso que você precisa de um tênis mais macio para diminuir o impacto você sente como é que o seu pé absorve a entrada no pé ou absorve o impacto do chão você consegue sentir a vibração subindo e você tendo que equilibrar o seu corpo sobre essa força porque tem outra coisa um corpo um corpo um corpo fraco por assim dizer é fraco eu não falei que a gente tem que absorver a energia que a gente vai absorver a energia com nossos músculos e ele vai deformando o corpo e essa deformação não é só no joelho ou tornozelo essa deformação vai ocorrer aqui também no quadril lembra que o seu tronco balança para um lado e para o outro o nosso quadril trabalha para um lado e para o outro a cada passo por vezes apoiou o quadril vai para um lado é porque esse bichinho aqui não tem muito jogo de cintura mas apoiou o quadril vai para um lado aí depois apoiou do outro pé ele vai para o outro lado então você fica com aquele tilt pévico muito elevado que por vezes faz você cruzar a perna à frente nesse movimento e você acaba estressando as suas articulações músculos e tendões de maneira desnecessária por conta da falsa de força para estabilizar o seu corpo quanto mais estável estiver o seu corpo maior vai ser o aproveitamento dessa força do impacto de reação do solo para te deslocar lembra que eu havia falado que no impacto ou você deforma ou você desloca o seu corpo ou então você faz as duas coisas não é mesmo o impacto vai vir ou achata ou então deforma ou então desloca eu estou empurrando meu bichinho para cima mas se eu dou um tapa nele aqui vamos lá esse exemplo do tapinha eu acho que é uma boa está vendo aqui ele está paradinho dei um tapinha nele beleza ficou firminho ele foi para cima agora se ele está com o joelho ligeiramente flexionado o que pode facilitar a absorção do impacto ele vai bater ele vai menos porque esse impacto foi dissipado por essa perninha ter deformado beleza e aí é um outro problema também quando a gente entra com o pé muito à frente do centro de gravidade com a perna reta porque se você ainda entra com o joelho né retinho estendido assim ó pá pra absorver o impacto o que vai acontecer esse impacto vai vir normalmente isso acontece muito também com a entrada de retropé quando eu vou fazer aqui ó você vê ó eu vou deformar a entrada do retropé pum o meu pé faz assim não é mesmo o músculo tibial anterior ele que é o responsável para fazer a frenagem desse movimento então pra absorver esse impacto enquanto o joelho vem pra frente né porque você vai passar esse movimento aqui eu tô aqui aí depois eu vou passar e passar pra frente beleza então o joelho tá aqui canelinha tá aqui pá se eu dou uma pancada aqui ó a perna não flexiona né ou seja a energia não dissipa porque eu tô segurando né senão o bichinho é lá pra trás agora se eu deixo meu joelho ligeiramente flexionado dou esse mesmo tapinha ó lá o joelho vai flexionando isso quer dizer que há uma ação maior da minha articulação dos meus músculos tensionando pra dissipar essa energia agora se eu tô com meu joelho bloqueado aqui nessa ação reta eu não vou conseguir dissipar essa energia pelos meus músculos e tendões se eu não vou deformar meu músculo e tendão com essa energia passando quem é que vai deformar? meu osso meu osso não consegue ele não tem essa uma maleabilidade que meu tendão e que meu músculo tem ele não tem pra onde fugir ele é quem faz aqui a estrutura então essa energia vai passando de uma forma muito mais forte por aqui também porque o osso também não vai dissipar essa energia ele é duro lembra que eu falei que uma ai uma matéria dura ela não dissipa a energia muito bem ou então ela quebra ela não consegue absorver porque ela vai lá deforma e retorna nesse sentido o seu osso vai passar essa energia toda aqui pra cima vai lá pra cima pro seu centro de gravidade porque ele tá subindo pro centro de gravidade que vai passando então essa energia vai passando e vai lascando todo mundo por isso que pra gente absorver melhor essa energia a gente absorve melhor utilizando os músculos e tendões que deformam então essa é uma ideia que a gente traz pra quando a gente pisa de antepé qual que é a questão de pisar de antepé né mas olha não faz diferença você pisar de antepé se essa entrada continua lá na frente porque não vai adiantar nada dá até pra virar o pezinho não vai adiantar nada eu entrar na pontinha do pé lá na frente eu continuo do mesmo jeito só que aqui no antepé essa energia pode passar mas aí depois com o meu corpo passando eu trabalho mais o músculo com o meu tendão e depois retorno eu gero uma carga maior na minha panturrilha nessa situação e eu ainda posso continuar com estresse na minha canela nessa situação aqui eu não tô mais trabalhando meu tibial anterior né pra segurar esse movimento pra suportar essa carga que eu trabalharia aqui beleza só que aqui da mesma forma eu não dissipo bem a energia por conta de tá reta aqui minha articulação no momento aqui pra eu dissipar essa energia eu tenho que trabalhar aqui ó que eu trabalho panturrilha né nessa ação e depois passa com o joelho e depois o quadrilzinho todo mundo tem que participar pra dissipar melhor essa energia então esse impacto ele vai sendo dissipado aos poucos vai dividindo a galera pra carregar então a magnitude do impacto acaba sendo muito menor você quer saber mais sobre isso sobre como treinar o seu corpo escreve aí quero que você vai receber no seu direct beleza então nesse sentido galera não é uma questão de antepé médio pé se tiver a frente do seu centro de gravidade lascou beleza você vai tá fazendo um movimento de frenagem e você vai tá deslocando você trazendo agora esse movimento pra baixo do seu centro de gravidade pra baixo do seu centro de gravidade vamos lá sai pra lá deixa eu ajeitar o pezinho pronto esse apoio do pé sendo realizado abaixo do seu centro de gravidade feito o quadril tá entrou aqui beleza entrou aqui o pé você vai absorver esse impacto se o impacto é por aqui você vai trabalhar a sua panturrilha passou passou devolveu beleza agora se você entra com o retro pé vai passar você vai fazer o rolamento do seu pé e depois você vai a grande diferença de quando a gente entra de retro pé e quando a gente entra de antepé é exatamente o uso do potencial elástico da sua panturrilha e do seu tendão beleza quando a gente entra de retro pé você não tem o uso eficiente dessa digamos economia de corrida que você pode gerar só que você acaba também estressando um pouco mais o seu músculo as panturrilhas gastroquinemes principalmente e o seu tendão calcâneo então é uma certa compensação entre o que fazer de uma coisa ou de outra se você for mudar de padrão de movimento se você for ajustar o seu corpo a primeira coisa que você tem que pensar eu tenho que baixar o meu volume a minha intensidade porque o que o meu coração aguenta não é necessariamente o que o meu corpo aguenta você está mudando o estresse de lugar sacou você deixa de estressar sua carinhela você começa a estressar um pouco mais sua panturrilha você começa a absorver um pouco mais o impacto você pode treinar pode a gente deve treinar só que acima de tudo a gente tem que entender o que a gente vai treinar e por que a gente vai treinar é uma questão consciente se você não está entendendo por que você está fazendo aquilo você não vai fazer para que eu vou melhorar essa dinâmica aqui se eu quero só dar um passo depois outro com uma fase aérea com um passo depois corrida é muita coisa gente e corrida é para todo mundo beleza essa dinâmica que eu estou trazendo aqui para você fazer a sua escolha sobre que tipo de corrida você quer ter é só uma questão de você quer aproveitar as forças da física ou você não quer aproveitar as forças da física a seu favor porque elas vão estar agindo sobre o seu corpo o tempo inteiro principalmente e a mais simples de todas é a manutenção da sua postura o trabalho de força que você tem que ter para a manutenção da sua postura durante a sua corrida beleza a manutenção da sua postura é a maneira como o seu corpo vai responder a gravidade beleza dependendo da sua postura você pode estressar mais ou menos o seu corpo eu digo a postura é a postura mesmo se eu corro aqui uma certa corcundinha essa energia que vai ser passada para o meu corpo ela vai ser absorvida aqui pela minha coluna de uma forma diferente no qual os meus discos intervertebrais que estão ali espaçados entre os ossinhos da minha coluna seja da cervical da lombar que fazem aquele amortecimento para a gente eles vão ser comprimidos de maneira desigual e com isso pode acabar fazendo uma pressão propiciando uma hérnia ou outro tipo de lesão nas suas costas então a manutenção da sua postura faz principalmente uma coisa saúde para o seu organismo para que você consiga de forma anatômica natural dissipar da melhor forma a energia no seu corpo beleza então a força que você precisa ter para ficar em pé e sustentando seu movimento durante toda a corrida também é primordial porque se o seu músculo cansa durante a corrida você não vai conseguir manter aquela postura que você faz eu acho que não é difícil para ninguém correr de uma forma bem legal e bonita por 10 metros bonita que eu digo na postura ajustada correndo alto absorvendo bem o impacto correndo até rápido o grande problema é a manutenção dessa postura ao longo prazo que a gente tem que se tornar econômico e quer dizer uma coisa que deixa a gente econômico a gente ser forte quanto mais forte você for para suportar a carga do seu peso digamos assim você pesa 70 quilos e você consegue levantar duas vezes o seu peso bom sustentar o seu peso por uma hora não vai ser um grande problema mas se você não consegue nem sustentar o seu peso manter esse peso na certa postura durante uma hora se torna muito mais difícil então a força é primordial para o seu organismo manter a postura absorver o impacto e correr de maneira segura para o seu corpo esse é o grande ponto e é esse que é o grande barato do Corrida Perfeito porque a gente traz o primeiro conceito nosso a nossa baliza é a joia para você é a consciência sobre o movimento sacou? é a consciência sobre o que acontece no mundo da física é a força é a reação é a postura se eu entro com o meu pé aqui se eu entro com o meu pé ali se eu faço uma flexão assim se eu corro de ladinho assado o que acontece com o seu corpo e nisso a gente explica para que você tome a sua decisão é porque no fim das contas é com você não é uma regra de olha toma aí e outra coisa gente corrida perfeita o método corrida perfeita não tem nada a ver com engessar o movimento e é desse jeito é um ângulo de tanto e tal porque existem coisas totalmente individuais que a pessoa é que vai utilizar e vai executar e eu posso dizer até sobre tamanho de perna tamanho de pé a alavanca do pé de uma pessoa 45 é totalmente diferente de um pezinho 37 37 essa distância aqui isso gera uma alavanca que essa alavanca também gera um estresse na sua panturrilha outra coisa tamanho da perna tamanho da perna em relação ao tronco a distância do seu centro de gravidade para o solo o quanto que essa alavanca promove então isso tudo é de uma forma muito individual e mais individual ainda é como que o seu corpo se adapta ao esforço beleza ao quanto que o seu corpo consegue trabalhar a força ao quanto que você consegue desenvolver uma coordenação motora isso é individual isso é contigo isso tudo pode influenciar na sua corrida por isso que o grande barato do Corrida Perfeita é que você encontre a sua Corrida Perfeita a gente só vai te dar as ferramentas as bases para que você entenda e ajuste o que queira ajustar e se você quiser que a gente te ajude nisso tudo mais uma vez coloca quero aí que a gente vai entrar em contato com vocês porque o Corrida Perfeita é mais do que um método bem descritivo sobre o que que a gente faz uma metodologia de corrida a gente é uma assessoria que está ao lado dos nossos atletas para acompanhar na evolução deles porque não adianta você ajustar o seu volume ou o seu movimento se o seu volume e a intensidade do seu treinamento não estiver adequado você ainda vai continuar em risco de se machucar com a prática da corrida a gente tem que entender quem você é para saber de maneira correta e ajustada fazer esse caminho para onde você quer chegar beleza então galera eu vou para as perguntas agora já falei demais já vi que essa live eu comecei a falar aqui de físico espero que eu tenha falado de uma maneira simples que todo mundo entendeu tem algumas coisas que ainda poderiam ser ditas aqui mas fica para outro momento e se você quiser saber mais disso de outras coisas mas já sabe coloca quero aí que você vai receber no seu no seu direct um contato nosso para a gente explicar mais sobre tudo isso deixei aqui para a pergunta que eu não vou deixar ninguém sem resposta Bruna Silva TT boa noite fiz minha primeira prova de corrida esse final de semana e bati meu RP corrida perfeita perfeita ah Bruna valeu obrigado aí pela confiança e vamos junto até os próximos valeu bom acho que a galera não estava querendo perguntar muito acho que hoje não surgiram dúvidas mas beleza eu estou aqui espero ter colaborado com vocês aí para essa consciência sobre o movimento da corrida sobre como que o nosso movimento ele pode impactar na saúde articular como que a gente pode aproveitar a força da gravidade como que a gente pode aproveitar o impacto para retornar o movimento a gente se tornar mais eficiente para que a cada impacto a gente não dissipe essa energia que vem no nosso corpo deformando o nosso corpo a gente consiga trabalhar de forma coordenada para que essa força que vem do chão te impulsione para frente assim você consiga economizar um tanto de energia e de saúde para você se deslocar beleza então galera coloca quero aí para quem chegou agora porque eu estou me despedindo e bote aí o quero que você vai receber no seu direct maiores informações beleza valeu fiquem bem uma boa semana bons treinos e até segunda-feira que vem eu estou de volta valeu até mais ah sim vamos junto lado a lado uma corrida perfeita aquele abraço